Vocês não pediram o Rusão Feminis da Kurama? Então toma, galerinha! Bom, ficou muito legal, eu achei Deu muito trabalho mesmo Fiquei mais de 3 horas fazendo o mapa, galera Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Se inscrever no canal, galera E vamos fazer um trato Daqui 2 horas temos o Boruto Esse vídeo vai chegar a 3 mil likes em 1 hora Eu solto o Boruto daqui 1 hora E hoje aparece o filho do Boruto pela primeira vez mesmo, galera Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Se inscrever no canal e ativar o sininho Demorou, galera? Então, briga com o vídeo, valeu, falou e tchau! Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva, raposinha! Nossa, pai, eu fiz um desejo, pai Qual que é o desejo, filho? Ah, não vou te contar, né, pai? Senão não vai ser um desejo Falha! Ah, eu tenho que sopar a velhinha, vai, vai, sopra a velhinha Já soprei, pai Não, eu tenho que sopar essa aqui agora Ai, tá bom Dois, bolo Vai lá Eee, boa, filho Gostando do bolo? Gostando do bolo? Eu tenho um amigo, pai, porque eu não tenho amigo aqui Ah, desculpa, filho Mas não dá pra você ter amigos Ah, pai, mas eu quero ter amigo Você nunca me contou nada sobre a gente Você nunca nem me contou sobre a minha mãe Ah, sua mãe infelizmente está em um lugar melhor agora Ela ficou pra trás Mas, mas por que que ela ficou pra trás, pai? Ai, a sua mãe morreu junto com o Minato Há muito tempo A minha mãe? É Ah, não Minha mãe morreu, então Não Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Minha mãe morreu Calma, filho A sua mãe Um pouco da parte da sua mãe está em você também Lembre-se que ela sempre pode estar no seu coração Mas ela morreu E você me troca por esse garoto que está na foto Vou até quebrar o quadro Para É o Naruto Para Por que que você gosta mais dele do que de mim? Não Eu gosto de você mais ainda Você é meu filho Mas a gente tem que proteger ele Não vou até não Olha o tanto de quadro que tem com ele aqui em casa E comigo não tem nenhum Ele é meu amigo Ai, mas eu não sou seu amigo então, pai? Claro que você é Você é meu filho Ah, mas tem uma Duas Três Quatro fotos deles E eu quebrei a quinta Ah, mais uma foto dele Para de quebrar a foto dele Não, pai Eu acho que já estou grandinho pra você me contar as coisas sobre mim, pai Você nunca me contou nada Vai Eu quero que você me conte as coisas sobre mim, pai Você nunca me contou nada Você tem certeza que você quer que eu conte? Sim Por que que a gente mora nesse lugar? Você nunca me contou? Promete que não vai chorar se eu contar Prometo Então vamos lá Vem cá, filho Não Você nunca me deixou sair pra fora Por que agora posso sair? Vem cá agora Você já tem idade Realmente Nossa, pai Que lugar grande Você nunca me deixou sair de casa Meu Deus Onde que a gente mora, pai? A gente mora dentro de uma pessoa Vem Dentro de uma pessoa? Sim Seu objetivo vai ser Entrar em outro lugar Vem Que lugar é esse, pai? Bem-vindo à sala, Tim Jurek A sala de... O que é um de Jurek, pai? Cada um desses são Tim Jureks E esse é o criador de todas as bestas de caudas Eu sou a besta número 9 Que tem 9 caudas Tá vendo? Ah, então é por isso que eu também tenho cauda, pai Sim, mas faz que é muito novo ainda pra ter Ah, mas calma A gente é uma biju, então? Isso mesmo A gente é um dos... É um dos seres criados por eles Esse aqui, ó Cada um desses possui uma besta de cauda Esse aqui possui a primeira De uma cauda Segunda cauda Terceira cauda Quarta cauda Quinta cauda Sexta cauda Sétima cauda Oitava cauda E nona cauda Que seria esse aqui É o Naruto, ó Ah, então é esse que você me troca, então? Não, eu tô te trocando Filho Hum, eu não gosto de você Curinha Curinha Vem, vem cá Ah, eu não gosto dele Curinha Ah, ele é só uma estátua representando aqui Ele não é de verdade? É, Curinha Vem Vem cá Não me chama de Curinha Mas calma Deixa eu ver se eu entendi Então A gente é meio que irmão Das nossas bestas de cauda? É, mais ou menos Que a gente É, faz parte deles Entendeu? Ah, então Esse é o nosso pai Digamos assim O nosso criador Isso mesmo Agora tem pessoas maléficas Que querem juntar o poder De todas essas bestas E é o poder do Hagoromo Que é nosso pai E fazer O poder dele De novo E fizeram um tinjuri Que dá décima cauda Esses dois Essas duas pessoas Fizeram? Sim Isso foi na Na guerra ninja Então eles que mataram A minha mãe Eu vou matar Esse sim Vocês tem que ficar brabo Esse aqui é o Madara Esse aqui é o Óbito Ok? Ah, então eles juntaram O poder das nove caudas E formaram a besta de dez caudas? Sim Que tem realmente O poder de Hagoromo Nosso pai Entendeu? Ai meu Deus do céu Mas Essa guerra tá acontecendo ainda pai? Infelizmente Não, infelizmente não Felizmente Acabou Mas Logo logo Vai acontecer de novo Mas será que alguém Vai fazer isso de novo Juntar o poder das dez caudas Deixa eu dar uma morada Nesses tinjuriks Veja Esse daqui Você já me contou Sobre ele pai Chukaku Lembra? É Esse daqui Não é o KJK Você já me contou Alguma história dele É o Gaara Esse daqui Ah Esse daqui Você nunca me contou nada Mas Ela parece ser bem forte pai É É forte Ah é pai Esse daqui Que tinha o Son Goku Que você Isso Que você mal brigava com ele É Esse mesmo Ah Mas ele é legal pai Mas calma Deixa eu olhar esse daqui Esse daqui eu não lembro Acho que você não me contou nada Ah Esse daqui você me contou Que é o Killer Bee pai Isso É que parecia um touro E um polvo ao mesmo tempo Ah Ele é forte pai Muito forte Muito forte mesmo Pai Se eu não me engano Esse Killer Bee Eu já ouvi ele falhando Que as bestas são tipo Mais fortes conforme as caudas dela Isso Então por exemplo A nona cauda é É uma das mais fortes Tirando a décima Entendeu? Então você é o mais forte delas pai Isso mesmo E você vai ser o mais forte da minha agora Hum E outra coisa que me contaram também pai É que você era do mal antes Não era isso Eu era bravo com os humanos Porque eles só Você era do mal Não Eles queriam que eu usasse Usasse meu poder contra o mal Quer dizer Não A favor do mal Quer dizer Eu não queria isso Aí eu fiquei bravo com os humanos Ah Então você era do mal Era do Filho O Naruto vai ter um filho né A gente tá Meio que Entre os dois Dois corpos Então a gente Ó Você vai fazer o seguinte Você vai ter que entrar no corpo Desse garoto aqui ó Desse menino? É O nome dele é Boruto Ok? Ah Pai Se ele te irritar Pode chamar ele de Bolt Tá Ele vai ficar bem feliz Ai mas E se ele não me aceitar No corpo dele pai Que eu faço? Ele vai te aceitar Porque ele tá O chakra que Que foi gerado você Vai pra dentro dele Entendeu? Não tem como ele não aceitar Não quer dizer que Quando Esse menino nascer Eu não vou mais morar com você? Filho Cada um tem que seguir Seu Adiós Não chora filho Não chora Não Pai Mas eu não quero deixar você Pai Filho Não chora filho Não chora Calma Calma Curinha Vem cá Vem cá Curinha Não Eu não quero pai Eu vou ficar aqui Cintadeu Curinha Vem cá Curinha Vou ficar cintadeu aqui Curinha Não Eu não vou levantar daqui Nunca mais Dá a mão pro papai Vem Não A gente vai passar os últimos momentos A gente vai passar os últimos momentos juntos Tu quer ficar Não os últimos momentos Eu já vou destruir tudo aqui Não curinha Curinha Para Eu não quero Curinha 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 Ah pai Por que eu tenho que ser uma bicho Por que eu não posso ser uma coisa normal Você tem que ser Porque é seu destino Hagoromo Nosso pai De distinto Vem cá Curinha Ah caralho Ixi você até errou eu pai Eu acho que Ah você não tava Pai Curinha 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 Ah não Não Ô pai Vem cá Vem cá Curinha Não pai Ô pai Coloca eu no chão Ô pai Que você tá fazendo isso comigo Pai Curinha Eu tenho que te mostrar uma coisa A mais Vem cá Ah tem mais coisa ainda Vem Agora vem Vem Pode vir Ai tá bom Meu Deus do céu Ficar chorando toda hora Não pode chorar Ah pai Eu chamo o meu vinho Pai Mas você quer que eu Que eu vou embora Que eu fique no corpo de alguém Você prometeu que não ia ficar assim ali Lembra Ah Tá bom Vem curinha Vem cá Eu tenho que te mostrar uma coisa Ah não Você não vai abrir essa porta Você nunca deixou A paixadela pai Preparado Preparado Lá vem Que que é Que que é isso Essa é a minha verdadeira forma Curinha A sua verdadeira forma Sim Você é desse tamanho pai Isso mesmo Eu vou ser desse tamanho também Isso mesmo Dentro do Boruto Você vai ganhar essa forma gigante E por que você tem uma jaula pai É porque Meio que É um selo Para me empreender Para eu não me libertar Ai Mas Ai Não Eu não quero pai Eu não quero Eu não quero ser igual a você Curinha É o destino Entenda Mas você Você é muito grande Olha isso Curinha O que que é isso O que foi Você não está se sentindo em você Não Eu não faço parte do Naruto Você que faz pai Não Mas você foi parte do Boruto Eu não sei fazer nada ainda É o pai É o pai É o pai Não Curinha Pai Boruto Para com isso É o Boruto morrendo É o Boruto morrendo Não É o Boruto morrendo Não Curinha Não 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 pai Eu não tenho poder Não Curinha Não Curinha Não Nossa pai A curinha morreu já É